Sabe aquele ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Eu aposto que de RH também. Então meu papo é com você hoje, especialista da área. A gente precisa falar sobre o uso das ferramentas e como mostrar para a organização que uma andorinha só não faz verão. Em várias empresas que eu visito no dia a dia, eu vejo um comportamento se repetir. Muitas pessoas com ótimas intenções querem definir o uso de cada ferramenta de RH. Mas se você é um especialista da área, você precisa ser o guardião e garantir que a sua empresa entenda que não dá para resolver todos os problemas ou todas as questões de gestão de pessoas com um único material, uma única ferramenta. E vou ser um pouquinho mais específica. Por exemplo, uma empresa pode ter um perfil de competências que mostre para seus líderes, para seus colaboradores, quais são os comportamentos que ele precisa apresentar no dia a dia para entregar resultados de negócio. Mas esse material nunca vai esgotar todos os aspectos que são importantes para aquela empresa. Porque ele não é necessariamente um manifesto de cultura. Ele é uma ferramenta que tem um objetivo específico, que é olhar para a estratégia da empresa num horizonte de 3, 4 anos e definir quais são os comportamentos que vocês darão foco de desenvolvimento para toda a equipe e que fará a diferença e que irá definir a marca da sua liderança no mercado. Então, fica muito complicado se, por exemplo, os gestores ou os executivos da empresa quiserem colocar todos os aspectos, todas as características que são importantes para o funcionamento de um negócio dentro desse perfil de competências. Então, aqui a gente já falou de pelo menos duas ferramentas. Uma definição e uma declaração de cultura da empresa e também aqueles comportamentos ou competências desejadas para cada líder. Muitas vezes eu vejo os líderes preocupados na avaliação das competências. Eles não querem dar notas ruins para suas equipes, pois muitas vezes essas notas impactam no pagamento de bônus das pessoas. E aí, de alguma forma ou por algum motivo, eles não acham justo penalizar a pessoa numa avaliação. Mas, quando isso acontece, fica muito difícil para a área de RH desenvolver todos os seus planos de desenvolvimento em cima de uma avaliação que, muitas vezes, está supervalorizada porque a intenção naquela avaliação era não impactar a remuneração. Então, veja, não é que a empresa não saiba fazer um processo de avaliação bem feito, mas as pessoas fazem a leitura de quais serão os impactos e, então, tomam decisões gerenciais. Não pegam tão pesado e não são tão claras nas suas avaliações, notas e feedbacks para que isso não tenha consequências negativas para o seu funcionário. Então, quando a gente vai ao mercado e entende e encontra consultorias que fazem um assessment, que é uma avaliação de potencial e competências, de uma forma isenta, qual é o ganho para a organização? Ali, não há nenhum impacto em demissões, promoções ou, muito menos, em pagamento de bônus, de remuneração variável. Então, a empresa consegue ter um diagnóstico muito mais preciso e aí colocar todo o seu investimento de desenvolvimento em cima de um diagnóstico real. Porque essa questão do que é caro ou barato, ela é muito relativa. Um processo de assessment, ele é um processo robusto e é lógico que demanda um esforço de investimento de uma empresa. Mas, será que é mais barato eu desenvolver todo um plano de desenvolvimento em cima do que eu acho que a empresa precisa ou, então, em cima dessa avaliação que foi supervalorizada? É uma questão de entendermos o contexto, uma avaliação interna e uma avaliação externa, os prós e contras ou os ganhos de cada uma dessas ferramentas e aí, então, tomar as decisões que trazem um investimento mais inteligente e, especialmente, um melhor resultado para o seu negócio. Não adianta você construir uma escola de líderes, uma academia de líderes, em cima de uma avaliação que não diz, de fato, qual é o real gap da sua equipe e da sua empresa. Então, o meu convite para você é que a gente seja cada vez mais críticos das ferramentas que a gente utiliza no dia a dia e seja muito realista que, com o passar do tempo, essas ferramentas vão sendo incorporadas com os vieses que existem dentro da organização e que, de tempos em tempos, é preciso atualizá-las para que a empresa tenha uma nova oportunidade de usar uma ferramenta de uma forma objetiva e produzindo bons resultados. Este trabalho não é simples, ele vai exigir muito domínio e conhecimento de cada profissional de RH sobre as ferramentas e sobre o que se espera da gestão de pessoas dentro da sua empresa para conseguir sucesso. Mas tenho certeza que você vai conseguir apoio dentro da sua área e com parceiros de mercado para te ajudar, de fato, a trazer o resultado mais relevante para a sua empresa. Se você é de RH e está inquieto com as transformações no mundo dos negócios, assista este vídeo que eu separei para você sobre o mindset digital para a área de RH. Aproveite agora e inscreva-se aqui no canal e acione o sininho, assim você será avisado toda vez que a gente colocar um material interessante aqui.